Vou ter uma gracinha em cima do cridão. Se liga. Uh! Uh! Caiu! Caiu! Não arremessou! Ah, não. Não! Deus, por favor, não! 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 Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso armador aí do Detroit Pistons. Só que ainda não é um jogo oficial. Como no último vídeo, estamos na Summer League, que é a liga de verão da NBA, né? Onde os novos jogadores que vieram do draft ou que estão sem contrato participam, né? Para aquele aquecimento pré-temporada, certo? Vamos enfrentar hoje o time do Minnesota Timberwolves pela terceira rodada, eu posso dizer, da Summer League. Então, quem está lá? Zach Lavigne, provavelmente. Chris Dunn também. O Higgins não deve estar, né? Enfim, vamos lá. Terceiro jogo. É isso, a bola vai subir e vamos para mais um jogal da Summer League. Olha, o Chris Dunn está aqui, hein? Camisa 3 ali do Minnesota. Olha, o Bionbo também está no time de Minnesota. Vamos chamar a parede aqui do Ace. Vamos embora. Vai dar a parede aí no Dunn. Corri. Oh, foi falta isso aí, hein? Vamos, Johnson. Arremessa, filho. Para 3. Olha o Dunn. Duelo com o Chris Dunn. Não, não. Ai. Uh, que cravada maravilhosa. Que cravada do Chris Dunn. Acho que muita gente aqui... Bate na massa. Muita gente sabe... Ou falta. Muita gente sabe que... Eu sou bastante fã do Chris Dunn, né, cara? Eu apostava muito nele. Desde antes do draft. Falava muito dele no Twitter. Precisa de espaço para mostrar o seu basquete, né? Está aí no banco do Minnesota na NBA real. Vamos ver se vira um bom jogador, né? Vamos chamar aqui agora, ó. A parede vem. Faz o pick and roll para mim. Vamos que vamos. Isso, garoto. Não, 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 não. Saindo aqui. Não, 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 não. No giro. Meu Deus, que bola. Não, não. Calma, calma, calma. Está aí os Jones, né? Aquele camisa 1 ali, se eu não me engano. Que bela assistência, hein? Chama a parede. A parede vai vir, hein? A parede vai vir saindo do pick and roll. Vambora. Arremessa, arremessa. Está em cima dali, mas arremessa. Para de refugar, velho. Arremessa. Calma. Bora curtinho. Dei a volta. 1 para 3. Arremessa logo. Vem. Vambora. É assim, ó. Sem refugar. Bola para 3. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Cheguei. Calma, calma. Marcação. Marcação. Marcação está boa. Ai. A defesa não é o ponto forte do garoto, né? Close over. Calma. Vem ace. Se mexe ace. Double team. Vai. Vai para a cravada. Vai para a cravada. Tá bom. Tá bom. Mais dois pontos. A parede veio. Bate na massa, garoto. Vem. Solta. Solta. Já fui. Já fui. Caiu. 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 Calma. Ai, não, não. Volta. Jump aí. Cabeça de garrafão. Confiando no arremesso, né? Confiando. Contra-ataque com Dan. Calma. O time está perdendo o feio. Não, não. Não, não, não. Não, não. Deixa ele sair, não. Quase que eu fiz a falta. Olha o Chris Dan. Foi para a enterrada. Que jogada dele, hein? A batalha aqui contra o Chris Dan está muito boa. Só que ele vai levando a melhor. 52 a 49. Calma, 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 calma. Não, não, não. Não, não. Aparece, vem. O giro. Caiu. Caiu. Fiquei muito tempo no banco, cara. Calma. Fiquei muito tempo no banco, cara. Aí fica complicado buscar o placar assim, treinador. Calma. Vem, meu pick and roll. Passa lá comigo. Vai. Crava. Crava, animarrão. Crava a bola. Vou tentar uma gracinha aqui. Vem. Devolva essa bola. Vem, vem, Johnson. Isso. Vou tentar uma gracinha para cima do Chris Dan. Se liga. Uh. Uh. Caiu. Caiu. Não arremesso. Ah, não. Não, Deus, por favor, não. 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 Não acredito que essa bola não caiu. Olha só. Se liga. Não vai contar não, né? Esse não vai entrar na lista, não. Conseguiu levar o Chris Dan ao chão na batalha muito boa aqui com ele. Mas no arremesso. Felizmente a bola não caiu. Que pena. Aro. E bote é meu. Vamos. Vamos. Acelera, acelera, acelera. Cabeça de garrafão. Pow up. Aí sim, hein. Pow up eu gosto. Chama a parede. Estou no minuto. Encostamos no placar. Não, não, não. Double team, não. Sai aqui. Vem, cola aqui, cola aqui. Vem. Vambora. Estrela e Johnson para três. Para três. Um ponto é a vantagem. Chris Dan. Tentando sair no drible. Uh. Passe pico. Cadu para ele. Calma. Dá para chegar ainda. Faltando 20 segundos. Vem fazer a parede aqui. Vamos saindo. Vamos saindo. Não, não, não. Calma. Protege. Vamos para três, garoto. Vamos para três pontos. Está por quatro. Calma. Está por quatro. Dá para chegar ainda. Vamos trabalhar essa bola aqui. Vamos embora. Stanley Johnson. Stanley Johnson. Bola para três pontos. Baixa a vantagem para um pontinho apenas. 74 a 73. Ele errou o primeiro? Vamos ver. Caiu o segundo. Time out. Time out. Uma bola de três e a vitória vai ser nossa, hein? Vamos trabalhar agora essa última posse. Cheguei. Calma. Não, calma. Não, não, não. Ah, não. Mentira. Ah, eu não acredito. Ah, não, velho. Bom, depois de estragar ele em meio tentativa de game winner, né? Os caras se atrapalharam todinho ali, entraram na frente. Meu Deus, cara. Que jogada mal desenhada, hein? Crisdan terminou com 28 pontos. Menino mal terminou com 17, 3 rebotes e 10 assistências. Enfim. Deixei o Crisdan jogar demais. Também eu fiquei muito tempo no banco, né? Joguei 20 minutos só. Ele jogou 28, se eu não me engano, né? Então é uma diferença muito grande de tempo de quadra. Mas o jogo foi bom, batalha muito boa com o Crisdan aí, ó. Ele jogou 16 minutos. 28 foi os pontos dele, né? Foram os pontos, na verdade. Bom, de volta ao menu, passamos aqui pra uma segunda fase da 2K Summer League, né? Eu esqueci de falar isso. Não sei se eu falei isso no último vídeo, mas são duas Summer League, né? Uma que acontece em Las Vegas e essa aqui que acontece em Orlando, né? A 2K Summer League é a que acontece em Orlando, que é essa que a gente tá jogando. A NBA Summer League é a que acontece em Las Vegas, que é a outra, né? Que é a do lado esquerdo, daquela classificação primária lá que vocês viram. Então nós passamos aqui pra segunda fase e vamos enfrentar novamente o time do Minnesota Timberwolves, como vocês podem ver, né? É a minha chance de revanche contra o Crisdan. E dessa vez, velho, eu fiz 17 pontos no primeiro jogo, mas dessa vez... Dessa vez, meus amigos... Vamos lá, a bola vai subir pra revanche aqui contra o Minnesota Timberwolves. Vambora. Lavigne. Passe no biombo. Veio a falta já, né? Já veio a falta já pra cima dele. Calma. Uh! Calma, quase que ele foi ao chão por muito pouco. O Crisdan não foi ao chão. Vem, aparelho, vem. Calma, Estrela de Júnior. Eu tô vendo. Calma, velho. Calma. Calma, tá comigo. Calma. Olha lá, saindo, buscando o próprio arremesso. Olha o Lavigne. Se liga, olha o Lavigne. Olha o Lavigne. Volta aqui, Lavigne. Olha o Lavigne. Zach Lavigne, baby. Crossover. Uh! Viragem back. Segura. Uncle Baker pra cima dele. Bola pra três pontos. Abre, abre, abre. Vem a parede, vem. Vem a parede, excelente. Não, não, não. Só atrapalhou, eu saí. Arremessei. Caiu. Confiando no Jump, como sempre. Nessa posição e nesse estilo do jogo que eu tô jogando, vai ser essencial confiar no Jump. Eu não posso refugar como eu fazia no Timo. Olha. Vambora. Ó, se eu tiver chance e criar um espaço pra arremessar, eu tenho que arremessar. Eu tenho que confiar, né? Não vai dar pra ficar correndo. Faz curtinho, hein? Faz curtinho. Não? Beleza, vai lá. Isso, garoto. Vamos pra três pontos. Pra três! Deixa ele vir. Vou roubar. Vou roubar. Crise dano. Vou roubar. Calma. Não, não. Oh, oh, oh. Jogada individual. A jogada é individual. Ó, se liga. Saindo. Conseguiu o arremesso. A batalha tá boa contra o Crisdano aqui, velho. Olha o Crisdano mais uma vez. Recebeu cabeça de garrafão. Oh, oh, oh. Jumpou. Crisdano arremessando. Parte pra cima dele, né? Parte pra cima dele. Vou fomear aqui um pouquinho. Ó, saindo aqui do... Não, 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 não. Não, não, não. Double team, double team. Vai. Ei. Crava lá em cima, garoto. Crava. Uh. Vai. Arremessa. Arremessa. Devolve, devolve, devolve. Abri aqui, ó. Não. Estalei Johnson? Pra três. Ai, 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 ai. Done. Ai, não, não, não. Erbate. Boa, garoto. Vem comigo. Vambora. Rapidinho. Solta. Isso, vamos dentro. Vamos dentro deles. Vamos dentro dele usando a força. Anyone. Anyone daí pra cima do garoto mal. Olha como é que ele foi, ó. Usando a força, cara. Vai pra dentro. Caiu. Ah, rebote. É meu. Vambora, vambora, vambora. Segundo rebote na partida, hein. Vamos, Johnson. Não precisa aparecer mais. Cadê? Espera, 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 espera. Vai, garoto. Bela passagem. Bela leitura de jogo. Volta. Vai pra onde? Volta, velho. A parede veio, né? Não, não, não. Atrapalhou, atrapalhou. Vem comigo, vem comigo. Crava lá em cima. Olha Yuff com ele. Se liga na leitura. Ele é abusado, né, cara? Ele é abusado. Olha como é, ó. Se liga no samba tupiniquim. Invadiu o garrafão e foi pra alley-oop. Bela conexão. Uh, behind back. Já passei. Não, segura, segura. Vai. Arremeta. Devolve. Eu quero refugando, então devolve. Vambora no giro. Spin shoot. Boa, garoto. Boa, garoto. Abri. Abri. Último quarto já. Olha, saindo. Boa bola. Vamos pra três. Pra três. Ai, não. Quase que eu perdi a bola. A parede veio. Oh. Saindo aqui, ó. Saindo aqui, ó. Se liga. É meu o jogo. O jogo é meu. Pode deixar comigo. 22 pontos já pro menino mal. Behind back, mais uma vez. Vou tentar sair aqui. Eu tô vendo aqui. Vai, garoto. Vamos pra três. Pra três. Excelente. Calma. Proteção aqui. Não, não. Ele foi pro outro lado. Ele foi pro outro lado. Pega ele. Ai, não. Velho, eu não acredito. Isso. Os caras estão se aproximando do placar. Que perigosamente, hein. Um. Calma. Não, 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 não. Não, double team, double team. Vai. Olha o passe. Que passe. Milimétrico, hein. Flirtando com o turnover. Não, não, não. Roubei. Pirulito roubado da criança. Vambora. Vamos, esse. Rapidinho. Isso, garoto. Vamos dentro. Vamos dentro. Vai. Vamos, Tully Johnson. Vem comigo. Acredita. Acredita que a assistência pode sair nas bolas mais complicadas, hein. Uh, calma. Uh. Vem, 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 vem. Ó, ó. Lá na zona morta, ó. Não, não. Lá na zona morta. Tá bom, vai. Ali. Era ali. No Stanley Johnson. Devolve. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Vou dentro. Andy One. Andy One usando muito bem ali a tabela da bandeja, na verdade, né. Usou bem o corpo pra fazer a filtração. Evitando ali o contato. Mas recebeu a falta. Vamos aqui pro lance livre de bonificação. Andy One 69, 59. Abre 10 pontos. Calma. Passa, passa dentro do garrafão. Dentro do garrafão, irmão. Não, não. Não vai dar ali, não. Não, não, não. Quase tornou. Vem, encosta aqui comigo. Vem. Devolve. Não, 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 não. Forçou. Oh. Foi pra dentro, garoto. Foi pra dentro. Bom, vai acabar o jogo. 71 a 59. Ai, cara. O jogo tá acabando, velho. Pra que vocês roubaram a bola? Uh. Quase que caiu. Vitória, então, aqui do Detroit Pistons pra cima do Minnesota Timberwolves, né. Nossa revanche contra o time. Do Chris Dunn. Tá bom. É isso aí, galera. Caiu uns aqui, então, na box rapidinho pra vocês darem uma olhada. Seguinte. O Chris Dunn terminou com 11 pontos. Foi muito bem marcado nesse jogo, né. Terminou com 4 de 11 e 0 de 3. Esse jogo tava, né, com sangue nos olhos, velho. Eu queria jogar bem nesse jogo. Pra, provavelmente, a nossa última partida aqui na Summer League. O Zach Lavin terminou com 13 pontos, tá. E o Jones com 7. O nosso lado, o Menino Mal, terminou com 25 pontos. 2 rebotes e 8 assistências, né. 10 de 21, 3 de 8. Nada mal aí o fio de gol dele pra terminar a Summer League, beleza? Bom, galera. O que vocês estão vendo agora é uma tela aí que é uma terceira fase da Summer League, né. Só que essa terceira fase só vai, só participa os times que estão na outra Summer League. Que é a Summer League da NBA. NBA Summer League, né. Como eu expliquei no meio do vídeo, né. Eu joguei a 2K Summer League em Orlando e tinha a NBA Summer League em Las Vegas. Então, essa parte que vocês estão vendo agora é a parte mata-mata que vale a taça da NBA Summer League, né. Infelizmente, eu caí aqui na 2K Summer League por, sei lá, sorteio, eu acho, né. Não sei, foi automático. Nem prestei atenção nisso. E preferi não voltar até. Enfim, já jogamos, já tivemos aí dois episódios na Summer League. Eu acho que já é o suficiente pra gente ver como é que funciona aqui a Summer League. Foi legal. Jogamos aí contra os novatos e alguns jogadores que não têm contrato. Agora a gente vai partir pra NBA. Como é que vai ser? Eu não sei. Será que vai ter alguma surpresa? Também não sei. Não quero atrapalhar ou estragar aí, dando spoiler pra vocês da história que eu tô montando, beleza? Seguinte. O vídeo vai acabando por aqui, então. Não vai ter mais Summer League. Os próximos jogos, como eu acabei de explicar, é só pra quem participa da Summer League da NBA que acontece em Las Vegas. Nós ficamos em Orlando, né? Então não vamos participar desse mata-mata aqui que vale a taça, infelizmente, valeu? Então é isso. Não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like, que é sempre muito importante, né? Ajuda o canal a crescer e ajuda que tenha mais vídeos. Não esqueça também de fazer aquela avaliação com o seu comentário. O que você achou da Summer League? Se foi legal? Se vai ter mais? Não sei. Será que o menino mau volta no segundo ano pra jogar aqui a Summer League também? Será? Não sei, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, então, do canal. Valeu e fui!